O time da casa começou pressionando nesse lance em que Douglas Capa tentou, mas a bola foi pra fora. O Marechal também buscou abrir o placar nessa cobrança de falta, mas a finalização também foi pra fora. O primeiro gol da partida saiu com quase sete minutos de jogo. Após uma cobrança de escanteio, Edmar abriu o placar para o Marreco. O time da casa continuou pressionando ainda na primeira etapa, mas a bola parou nas mãos do goleiro. No segundo tempo, o Marreco ampliou logo no início com essa roubada de bola de café. O terceiro gol do time sudoestino saiu com quase cinco minutos nesse chute forte de Teixeira. O Marechal foi pra cima e conseguiu descontar com Gui Falcão, faltando pouco mais de treze para o final. O quarto gol da equipe beltronense saiu após uma roubada de bola de Amadeu com a perna esquerda de longe com dezessete minutos. Em outro chute de longe, Douglas Capa marcou o quinto gol do Marreco. Final, 5x1 Marreco no Arrudão.